Tua palavra é mais doce que o mel E os céus declaram toda a sua glória Teus preceitos eu guardei no coração E a cada dia vejo Tua misericórdia Tua palavra me vivifica Fortalece minha alma, me consola Pra tudo há um tempo, nesta vida A Teu nome e toda glória Fala comigo Fala comigo, Senhor Solta o ouvidos Sou o Teu servo, Senhor Tua palavra é mais doce que o mel E os céus declaram toda a sua glória Teus preceitos eu guardei no coração E a cada dia vejo Tua misericórdia Tua palavra me vivifica Fortalece minha alma, me consola Pra tudo há um tempo, nesta vida A Teu nome e toda glória A Teu nome e toda glória Fala comigo Fala comigo, Senhor Fala comigo, Senhor Sou todo ouvidos Sou o Teu servo, Senhor Sou o Teu servo, Senhor Sou a Teu e Amém